Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 e Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender E é o seguinte, pra começar eu quero falar de uma possível skin Que pode ser a skin da próxima mensalidade, no mês de março Porque olhem só, recentemente na última atualização A Epic Games colocou nos arquivos alguns novos estilos para o Armando Metralha Que é o NPC que fica na caverna clandestina, o chefe de lá E além disso, que por conta disso ele pode ser lançado sendo uma skin da mensalidade de março Não é confirmado, muita gente tá falando que vai ser uma skin feminina e tudo mais Mas não sei, realmente faria sentido se fosse Armando Metralha Tipo, de algum jeito a skin dele vai chegar no jogo, porque é um chefão Ou vai ser lançada na loja, ou quem sabe vai ser a skin do clube Mas enfim, fica ligado, se você é assinante do clube, essa aí pode ser a próxima skin E comenta aí se você curtiu os estilos dele Eu não sou muito fã da skin dele não, pra ser sincero Mas aquele estilo ali que tá misturado roxo com verde ali É muito louco, tá ligado? Ficou bem mais da hora do que o estilo normal, pelo menos aí na minha opinião Então fique esperto, se você gostou da skin, pode ser a skin de março do clube E olhem só, outra parada que eu quero comentar é a respeito da data de hoje Pra quem não sabe, hoje, dia 20 de fevereiro, completa dois anos do lançamento da segunda temporada do capítulo 2 Sim, mano, talvez a temporada que a galera mais gostou aí do capítulo passado E uma das melhores temporadas até hoje na história do jogo, né, pra muita gente A famosa na temporada dos agentes Teve muitas skins icônicas aí na temporada, né, o Bananão, a gente, né, o Midas, o Miausco A Sky, Tenetina, Brutus, basicamente toda a skin daquele passe A galera gostou, virou skin icônica, né, a questão do tema dos agentes, né, chamou bastante atenção, né Foi lançado também os capangas naquela temporada Enfim, a temporada 2, todo mundo sabe, foi uma temporada extraordinária E hoje já completa dois anos Ela foi lançada no dia 20 de fevereiro de 2020, mano Sim, já faz muito, muito tempo Eu sei que muita gente começou a jogar o Fortnite ainda aí na temporada Então comenta se você jogou na época, se você gostava dela Se você sente saudades de algumas coisas Uma parada que eu gostei muito da temporada 2 do capítulo 2 Que a Epic Games poderia trazer de volta É aqueles curtas, né, que a Epic colocava Quando a gente liberava, né, as skins do passe, né Cada skin tinha, digamos que uma introdução, né, da sala, do quarto e tudo mais Né, por conta do tema dos agentes Se eu não me engano não era toda a skin do passe Mas muitas delas tinham os curtas, né, que eu gostava muito Já deixava, né, uma introdução de como é o personagem Então, né, quem sabe a Epic Games poder trazer isso de volta, né, aí no futuro E outra coisa importante da data de hoje É que completa um ano do lançamento da parceria, né, com Street Fighter Nesse dia, né, no ano passado Lançou, então, na loja a skin do Ryu, da Shan Lee E depois, né, outros personagens também chegaram E foi uma parceria de muito sucesso, né Muita gente gosta aí de Street Fighter Muita gente, né, também comprou os personagens, né Ficaram bem legais Então tá aí, né, hoje também tem, né, o lançamento aí do Street Fighter Exatamente um ano atrás Mudando agora de assunto, mano, eu quero mostrar pra vocês um mini trailer Vou dizer assim, feito pelo usuário do Twitter Chamado Goopy Em que ele mostra algumas skins de parceria, né Uma, no caso, que já foi lançada E outras que poderiam chegar no Fortnite Enfim, já tô colocando esse mini trailer aí, né Como dá pra ver, ele é bem mini mesmo, né Super curto E eu vou tá tirando a música, né Porque senão eu posso tomar copyright ou coisa do tipo E ele colocou ali, né, três personagens A Jinx, né, que já foi lançada no jogo Aparece também o Doutor Estranho Que eu já vou comentar mais E Five Nights at Freddy, tá ligado? Que também é uma parceria, né Que a galera pede já faz um certo tempo Mas, enfim, né Eu quero focar agora a respeito Na skin do Doutor Estranho Que, por conta desse mini trailer Eu vi a galera, né, comentando bastante mesmo Que a skin do Doutor Estranho, né Pode finalmente ser lançada Já daqui algumas semanas, né Alguns meses Porque pra quem não sabe Em maio vai estrear nos cinemas O filme, né, Doutor Estranho No multiverso Aqui no Brasil, né A data de lançamento é 5 de maio Como dá pra ver Mas, enfim, né Já tá chegando perto do lançamento do filme, né Muita gente tá empolgada Já tá entrando no hype E o Doutor Estranho é um personagem da Marvel, né Bem importante, bem conhecido Eu, pelo menos, gosto muito dele, né Do personagem em si E até hoje a skin dele Não foi lançada no Fortnite Beleza, né Também tem outros personagens da Marvel, né Que não chegaram, né Também são conhecidos Mas isso tá indicando Que pode acontecer, né Levando em conta que recentemente, né Teve a estreia do filme do Homem-Aranha No final do ano passado E a skin chegou no passo de batalha Na época que geralmente não espera Uma data interessante, né De um filme pra estrear, né Pra colocar a skin no jogo Faria muito sentido, né Que em maio Perto aí dessa data 5 de maio O Doutor Estranho, né Fosse lançado no Fortnite Obviamente não é nada confirmado, né Mesmo assim Eu queria trazer esse assunto Aqui no vídeo de hoje Então comenta, né Se você gostaria do lançamento dele Ou não Se você acha que o personagem Não ia ser tão interessante Assim no jogo, né Enfim, fica à vontade Pra comentar aí embaixo a sua opinião E se até essa data Não tiver mais informações, né Concretas a respeito disso Claro que eu vou estar Atualizando vocês por aqui Mas eu realmente acredito Na possibilidade Levando em conta, né O padrão da Epic Games E lançar o personagem, né Perto do lançamento De algum filme Na coisa do tipo E galera O terror de boa parte da comunidade Com certeza São os Velociraptors, né O animal aí Que chegou no capítulo 2 Aí que muita gente, né Tem trauma aí Porque irrita muito O Velociraptor Não tem como negar E no lançamento Aqui do capítulo 3 Eles foram removidos, né Isso todo mundo gostou Só que se eu falar pra vocês Que nessa última semana Eles voltaram Enfim Olhem só o vídeo É, mano O terror de todo mundo Tá de volta no mapa, tá Mas calma Fiquem tranquilos Isso aí não é em modos normais Não é em modo arena também É somente no modo Ouro Maciço Não sei se é um erro Por parte da Epic Ou se eles deixaram de propósito O Velociraptor Só nesse modo Mas enfim Se você tava jogando O modo Ouro Maciço Se você percebeu o Velociraptor Ele não está em modos casuais Tá, então Fique tranquilinho Se você não gosta Nem um pouco de Velociraptor É só você ficar bem longe Aí do modo Ouro Maciço, né E pra finalizar Vamos nos falando então Um pouco do modo competitivo Nesse final de semana Teve as primeiras classificatórias Aí do FNCS E hoje esse aí foi o resultado Aqui no servidor do Brasil Essas aí, né São algumas duplas então Que se classificaram Ficaram nas primeiras posições Parabéns então Ao Digueira Ao Curtis Foram os primeiros colocados Ali com 205 Pontos, né Pontuaram muito bem Então tá aí Algumas classificações Importantes Pro pessoal que acompanha Competivo, né Fique ligado Que nos próximos fins de semana Vão estar acontecendo Na sequência do FNCS E claro, no final da temporada Vamos saber Quem vai ser a dupla campeã Aqui no servidor do Brasil Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da Epic Games Estar lançando A skin do chefão Ali da caverna clandestina Sendo a skin Do próximo mês do clube Com os estilos que eu falei Que foram vazados Nessa última atualização Há sim essa possibilidade Mas não é confirmado Se você é assinante do clube Comenta se você gostaria Se a skin fosse realmente ele Ou se fosse outra skin aí E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E também, né Comentar se também A gostar do lançamento De uma skin do Doutor Estran Quem sabe até maio, né Já que vai estrear O filme novo dele nos cinemas Vão ver se a Epic Games Vai tá fazendo isso Eu, como falei, né Tô acreditando que isso Pode tá acontecendo Mas enfim, né Por enquanto, claro Não é nada 100% confirmado Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E eu fui